E aí pessoal, aqui quem fala é o OQM666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo, então apresenta os convidados. E aí pessoal, aqui quem fala é a Jéssica, tudo certo? Estamos de volta em Logout, 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 Logout. Chega, pera aí, tá? Desculpa. Eu me empolguei, gente, desculpa. Bom pessoal, esse vídeo aqui é mais uma gameplay de Logout, mas dessa vez a gente vai estar falando aí sobre as novidades que vai ter no canal. Então, eu falo algumas coisas e você fala as suas novidades também. Ok. Bom, a primeira novidade vai ser a série Mashima, que vai ter quatro episódios aí. Eu já estou começando a editar ela e tudo. O áudio, inclusive, eu vou tentar gravar uma parte do áudio hoje. Então, tipo, não percam que essa série é totalmente inédita e épica. E eu morri. Já? Nem começou? É, tipo, dois caras me atacaram de uma vez só. Eu fui para o caminho errado. Corri para o lado errado, saca. Isso é porque nem começou o jogo ainda. Então, galera. A novidade aí que eu estava aguardando aí e não falei nada para ninguém é que a gente vai ter um canal 2. Isso significa que o canal 1 vai ser comandado pelo Walken Gamer e o canal 2 vai ser comandado por Jessiquinha Gamer. Isso aí. Como vai funcionar esse canal 2, irmão? Diga para as pessoas. Bom, esse canal 2 será totalmente comandado pela Jessica. Ou seja, todo o conteúdo de lá vai ser comandado por ela. E vai ser, tipo, um conteúdo paralelo. Ou seja, nos dias que não tiver vídeo no canal 1, terá vídeo no canal 2. Assim, tipo, você terá tempo de assistir os vídeos e terá vídeo todos os dias. Ou seja, tipo, conteúdo masteriano não vai faltar na sua semana nem fodendo. Verdade. Eu vou tentar trazer o melhor conteúdo aí pra vocês. Já baixei alguns jogos bem legais pra trazer. Então, terça-feira começa a estreia do canal da Jessiquinha Gamer. Espero que vocês gostem aí. Que curtam bastante. Que vai dar um trabalho pra caramba. E a Jessiquinha vai aparecer como parceiro ainda hoje. Ela já tem intro e tudo já. Então, o nome do canal vai ser Jessiquinha Gamer. E todos os canais, tipo, secundários ou terciários. Se um dia eu chegar a fazer um canal terciário. Todos eles vão ter o Iblema. O Iblema da Caveira Pixel. Que é o Iblema aí que acompanha desde o primeiro vídeo o canal. Então, eu espero que gostem. Então, os horários. Os horários vai ser terça, quinta e domingo às 18 horas. Então, amanhã, né? Terça-feira é a estreia às 18 horas. A minha nova intro pra vocês. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. Já tá upada, já. É só... Tipo, ela tá trabalhando bastante com cinema 4D. E, tipo, eu ajudando a criar a intro. Tipo, eu acabei de pegar alguns elementos novos. Que eu vou adicionar à série. Machima. Então, eu espero que gostem. E... Alguém me mandou alguma coisa no Skype. Bugou aqui, geral. E eu tô uma bosta nesse jogo. Perdi o foco realmente do jogo. Porque faz tempo que eu não jogo logout. Eu tô a 1 FPS. Ok. Eu tô altamente ferrado. Pronto, normalizou. Agora eu tô com 7 FPS. Dá pra jogar. Um apelão consegue jogar até com 7 FPS, galera. Não é, cara. Claro. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Vamos ver se eu consigo colocar... Eu acho que isso. Eu acho que isso vai proteger minha torreta. Então, galera. Fiquem ligados aí. Eu vou estar compartilhando em todo lugar. O meu conteúdo. Então, espero que vocês gostem mesmo. E se inscrevam, né? Pra ajudar a gente. Porque a gente pensou muito em ter um canal 2. A gente sempre pensou. E chegou essa oportunidade de a gente ter um canal. E a gente quis aproveitar essa oportunidade que a gente teve. Ah, e pessoal. Na série Mashima. Eu realmente vou ter muito, muito, muito trabalho pra fazer. Então, se vocês puderem compartilhar ao máximo os primeiros vídeos da série. Vão ser os dois primeiros vídeos da série que eu tô já fazendo. Eu espero que, tipo, dê muito compartilhamento. Por causa que realmente vai dar um trabalho monstro pra me fazer. Por causa que eu não sou nenhum profissional em animações. Eu vou ter que fazer animações que não teriam no jogo praticamente toda desenhada à mão. Então, realmente vai dar um puta trabalho. E por isso que eu adiei tantas vezes assim a série. Parece que realmente é uma coisa muito, 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 muito trabalhosa. E aí, minha perna tá ferrada. Eu preciso de vida e torreta. Pegar a torreta primeiro. Número, não tem como você avançar. Tá difícil avançar aqui. Os caras não ajudam também. Esses caras aqui só tão comendo kill. É, os caras não ficam ali na base, nada. Os caras tão de filha da putagem. Eles não tão avançando. Eles não tão me ajudando. O cara tá snipando todo mundo ali. Uma das coisas que eu odeio é sniper nos jogos de FPS. Meu. O bagulho mira à distância e mata com une hit praticamente. Então, meu. É muito OP. Eu preciso aumentar o dano do... Eu preciso aumentar o dano dessa bazuca aqui. Caralho, o maluco deu um tiro no meu míssil. Ah não, mano. Eu só tô vindo essa mulher aqui. Pelo menos... Essa gorda aqui com esses bagulhos. Eu só tô vindo ela só. E ela tá me matando sempre. A mesma mulher filha da puta me matando sempre. Meu, desse jeito eu não vou conseguir matar ninguém, meu. Eu dei um double kill. Eu não sei se eu dei um double kill. Logo. Desse jeito eu não vou conseguir matar ninguém. Porque o povo não avança comigo. Tem que avançar comigo. Ah, mano. Que sacanagem. Eu ia dar um double kill. Só que tipo, eu matei e apareceu... Auxílio ao suicídio. Aff, velho. Que sacanagem. Ah, você tá aí daí de cima. É, você tava achando que eu tava longe. Eu pensei que você tava lá na frente. Que isso que você falou lá que tava difícil pra avançar. Tá, tá difícil. Por isso que eu tô... Por isso que eu não tô avançando. Porque tá difícil. O povo não ajuda. Tá, matei 18. Você matou 10. Tá bem aí. É, não. Que eu tava andando, né, velho. Não pode deixar, né. O reto aqui. Nossa, meu. Eu acho que eu explodi um negão ali em mil pedaços, né. Falou nada. O cara tomou uns tiros. Tomou um míssil bem no meio do peito. O maluco vai acordar sem o rim ali. Um inimigo se suicidou aqui com ele. Um suicida. Ó, tem um cara aqui que ele tá com a merda de uma arma de raio muito ruim. Acho que aquilo é fogos de artifício. Eu acho que eu deixei kill pra vocês. Eu acertei, não matei. Suicida. Ai, caralho. Não, os caras cometem suicídios só pra não morrer pra gente, que filhos da puta. Nossa, eu explodi o capacete do cara. Deu pra ouvir o barulho do metal. Ah, não. Não, filha da puta. Ai, gorda, filha da puta. Ai, caralho. Chega rápido, chega rápido. Vida, vida. Sua torreta pegou mais um. Ainda bem, né? Pernando se a minha torreta tá servindo pra isso. Ai, eu acabei de dar assist pra sua torreta. Acertei o míssil e sua torreta terminou o serviço. O cara pulou demais, puta que pariu. Caraca, sua torreta tá pegando todo mundo, hein? Tá matando mais que a vião da torreta. Não, eu tô avançando, eu não tô com a torreta. Eu sei. Eu tô ali junto com a sua torreta. Eu tô aqui com a minha torreta. Minha torreta tá tristinha ali, não tô fazendo nada da vida. Nossa, eu roubei um kill ali de alguém. Foi o meu, tá? Só passou a informação, se você pegou o meu. Não tem essa porra. Minha torreta continua ali? Continuo. Continuo ali, firme e forte. O que passa pela sua torreta, minha torreta vai e mata. É legal. É legal. Ué, soltei um negócio aqui ainda morreu. Agora morreu. Esses negóis são falsos. Eles são gays. Filho da puta, volta aqui. Tipo, eu soltei um míssil no ponto futuro Adiantou o que? Morreu pra minha torreta Droga, se joga Droga, droga, droga Burn Distração A minha torreta pegou Aham, eu sei, eu distraí eles Meu corpo em chamas distraiu os caras que estavam correndo pra ser abatidos A gente tá formando, né? Vou avançar um pouquinho mais de novo Oh, shit, esse trabalho é perigoso, hein? Avancei um pouquinho ali só pra deixar os caras mais fracos Nossa, matei sem ver Nossa, no joelho Agora não assiste aqui pra esse merda do caralho Oh, você tá matando os caras também? Tão Tinha um cara ali que tava de sniper, ele tava roubando o meu kill Cadê você? Eu tô escondido Não tem... nem eu, nem os NPCs tão te vendo Tá, eles tão me vendo Tá, eles tão me vendo Meu cara de fogo, puta que pariu Esse bicho de fogo é foda Caraca, mano, eu acerto o míssel na bunda da gorda e no explode Kill Strike Só tá aparecendo os Kill Strike aqui na minha tela Eu acho que seria muito OP se desse pra pegar duas torretas Eu sei OP demais, velho Ah, é você que tá ali? Sim Eu tô mais à frente Não Seu inimigo roubou um martelo Por quê? Porque os caras ali ó Seu inimigo roubou um martelo Alguém devolveu o martelo Pessoal também né Uou Tipo O cara pulou e bateu a cabeça na minha bomba Tipo, ele fez que nem o Mario, saca? Que é a tela lá do foguete Uhum Tipo Ele fez aquele negócio lá de desviar por baixo E aí ele pulou Na hora que ele pulou meu míssel passei e pegou nele Nossa Nossa Destruiu o cara com um double míssel Vitória Até pouquinho 38 38 barra 2 O Hitler faz melhor Já tem vídeo Já deu uma chiadeira aí agora no microfone Bom pessoal, quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal Confere aí o primeiro vídeo aí da Jessiquinha que vai ser a intro E depois vai ter o vídeo O primeiro vídeo oficial mesmo E em breve acho que na próxima semana já vou soltar o primeiro episódio da série E 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 Então se você curte Robocraft Se você curte animações épicas Apesar de Apesar de Ser toda produzida praticamente sem animações São só os desenhos Com Com Alguma Desculação mesmo E a história Mas Espero que vocês gostem Então É isso Quer se despedir amor? Tchau Tchau galera Curte aí Minha nova estreia aí Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos E é nóis E fui E é isso E fui Tchau